A Força-Tarefa é formada por 20 biólogos, médicos veterinários e policiais militares ambientais que vão para o Rio Grande do Sul ajudar no resgate e socorro aos animais ilhados. A gente está indo preparado para o resgate de animais silvestres, que foi a principal solicitação e também animais de grande e pequeno porte. O GRETAP-MS é composto por ONGs, instituições de ensino e entidades governamentais. Entre elas, a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, que mobilizou a Força-Tarefa a pedido. Nós somos convocados pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, em função desse desastre que está acontecendo com os pets, com os animais silvestres, para dar o suporte. Então é uma Força-Tarefa de vários estados e a nossa superintendência aqui, junto com a SEMADESC, junto com a Secretaria de Saúde, montou essa Força-Tarefa. O destino do grupo é São Leopoldo, cidade que fica a 70 quilômetros da capital Porto Alegre e que está totalmente alagada e tem atualmente cerca de 180 mil pessoas desabrigadas. Este é o cenário que a Força-Tarefa vai encontrar em São Leopoldo. O grupo sabe, está preparado para as adversidades. A gente sabe que os animais estão ficando sem tempo. Cada um dessas pessoas que estão descendo para lá sabe do que vão passar, sabe da necessidade que o Rio Grande do Sul tem nesse momento. E a gente está indo com toda a certeza para poder somar ao estado e para nos fazer útil e esperando eles gastarem bastante vidas lá, porque todas as vidas importam. Além de barcos, botes infláveis, medicamentos, vacinas, caixas de transporte, barracas e alimentação, o grupo leva 20 toneladas de ração animal. Um ônibus, dois caminhões e várias viaturas partiram nesta quarta-feira pela manhã. Tchau. Tchau.